Olá, amiguinhos! Eu sou a Princesa Júlia. Outro Halloween está chegando. Não sei se você acredita em coisas misteriosas ou não. Eu não acreditava nessas coisas misteriosas até que... tive que experimentá-las por mim mesma. Não é uma experiência alegre, mas também não é tão ruim assim. Se você quer saber o que aconteceu, basta ouvir a história de hoje com All of Fairy Tales. Júlia nunca acreditava em histórias misteriosas. Ela até os achou absurdo. Portanto, o Halloween foi o dia mais chato para ela. Neste dia, todas as pessoas se disfarçaram de coisas ridículas e tornaram seu espaço de vida sobrinho. Você pode ver aquele espantalho? Minha mãe disse que ajudava todo mundo a vigiar o corpo dos bandidos. Se o sabotarmos, estaremos em apuros imediatamente. Ouvindo isso, Júlia, sem hesitar, tirou o chapéu e pisou nele. As crianças ficaram realmente chocadas ao ver isso. De repente, Júlia tropeçou em Jack o Lantern. Com muita raiva, ela chutou com tanta força que a lanterna quebrou em pedaços, fazendo-a ser derrubada longe. Júlia tentou abrir os olhos após um choque. Então, ela viu um homem olhando para ela. Pensando que ele era um cara mau, ela fugiu e pediu ajuda a um guarda que estava patrulhando. Você! Captura-o rapidamente! Você se atreveu a me ignorar? Eu sou a Princesa Júlia! Eu ordeno que você capture aquele homem imediatamente! Pessoas normais nunca ouvirão o que uma alma está dizendo. Que alma! Eu sou a Princesa Júlia! Se você usar me machucar, o rei nunca desistirá de você! De repente, o guarda continuou andando. E ele atravessou a Princesa, deixando-a atônita. Você acredita em mim agora? Eu! Eu! De jeito nenhum! O que está acontecendo? É apenas um pesadelo! Com certeza é! Ai, não! Eu não quero acabar minha vida assim! Na verdade, você ainda não faleceu. Quando você quebrou minha lanterna de abóbora, a energia interna a afetou e a deixou presa entre o mundo da alma e o mundo humano. Sua lanterna? Então você é... Jack o Lanter? Da história de Halloween que as pessoas sempre contavam? É uma honra conhecê-la, Alteza? Então você é o bandido mau! Nem o céu, nem o inferno quiseram te aceitar! E você teve que vagar com o carvão do inferno dentro de uma abóbora ridícula! Ah, o que você acha? E agora? O que eu devo fazer para voltar ao normal novamente? Em primeiro lugar, precisamos fazer uma nova lanterna de abóbora para não fazer a alma inaceitável como nós e se perder e desaparecer. Você não é aceito! E eu estou presa! Está claro? Eu sei lá! Quando a lanterna foi quebrada antes, os morcegos aproveitaram a chance e roubaram o carvão do inferno. Precisamos de uma nova abóbora? Então pegue o carvão de volta! Depois disso, devemos encontrar a chance de conhecer o Lorde Demônio e pedir a sua ajuda. Os dois juntos foram ao milharal perguntar ao espantalho. Oh, o majestoso espantalho que está vixando o campo! O homem saiu! Apenas acorde! Eu tenho uma coisa a lhe perguntar! Depois que ele terminou de falar, o espantalho imediatamente se moveu. Olá, Jack! Feliz dia das bruxas! O que você quer de mim? Eu estou com um problema. Minha lanterna quebrou. Pode me dar outra abóbora? Que chato! Eu sou uma princesa! Não tenho que pedir nada a ninguém! Ele é só um espantalho! Se você não tiver a permissão do espantalho, não poderá pegar nenhuma abóbora. Por que você veio aqui com a princesa? Ela acabou de destruir o meu chapéu! Eu não vou te dar nenhuma abóbora! Você acha que eu preciso implorar por uma abóbora? Princesa, você causou esse problema. Você vai ter que assumir a responsabilidade. Por favor, dê a ela a chance de espiar. Como podemos fazer para isso acontecer? Está tudo bem. Eu quero que ela faça outro chapéu de palha para mim sozinha. Tenho que tricotar um chapéu para um espantalho humilde como você? Apesar de não querer, a princesa Júlia não teve outra escolha. A não ser aprender a tricotar um chapéu de palha. Os canudos eram estranhos. Eram tão ásperos e contados na mão de Júlia, fazendo suas mãos sangrarem. Depois de lutar por um tempo, a princesa finalmente conseguiu tricotar um chapéu de palha desordenado. Talvez não esteja bom, mas é assentável. O espantalho não quis dificultar as coisas para eles. Depois de receberem a abóbora, eles partiram imediatamente. Eles seguiram a direção que Jack tinha visto o morcego voar. Então eles pararam em um cruzamento. Vocês querem encontrar o carvão do inferno, certo? Sim. Se você souber onde fica, por favor, diga pra gente. Eu vou te contar, mas com uma condição. Você terá que me dar as duas pérolas preciosas que você tem. Jack não conseguiu encontrar pérolas em seu corpo. De repente, ele viu algo brilhando da princesa. Não vou dar pra ninguém. Esse é o meu brinco favorito. Embora ela não quisesse, Júlia ainda teve que tirar as pérolas para entregá-las ao gato preto. Estranhamente, quando o gato apenas tocou as duas pérolas, elas desapareceram imediatamente. E os olhos do carro brilharam. Esses morcegos são servos da velha bruxa. Ela mora em uma casa de madeira na beia da floresta. Os dois seguiram as instruções do gato. Finalmente, conseguiram chegar na casa de madeira da velha bruxa. Com o carvão do inferno, poderei criar chamas eternas que podem até queimar a alma. Até aquele momento, o humano deve estar apavorado e se ajoelhar no meu pé. Agora, eu tenho que pegar mais alguns ingredientes da velha floresta. Logo depois que a bruxa saiu, Júlia estava tão ansiosa que imediatamente entrou em casa para pegar o carvão de volta. De repente, uma armadilha que foi feita por videiras de visco caiu sobre ela, fazendo com que ela não pudesse escapar. Uma alma jamais poderia tocar daquelas vinhas. Imaginei que Jack viria aqui para pegar o carvão de volta. Então, projetei aquela armadilha para capturá-lo. Eu não esperava que pudesse capturar uma princesa. Mas não é tão ruim. Eu só preciso de um rato para testar minha chama. Olha como estou indo. Ai, sim! As escamas do lagarto do pântano. Os olhos do gato preto. Enfim, a brasa do inferno. Agora vou testar o poder desta chama. De repente, Jack correu para lá e levou a chama embora. Julia nunca esperou que, mesmo depois de ter causado muitos problemas a Jack, ele ainda sacrificasse tudo para salvá-la. Ela usou todo o seu poder. Ignorou todas as dores para dobrar as videiras de visco até que seja grande o suficiente para ela se espremer. Julia correu para lá e a empurrou com tanta força para a chama do inferno. A chama cresceu fortemente e a engoliu. Depois disso, Julia tentou por todos os meios apagar a chama de Jack. Mas não funcionou. Nesse momento, o gato preto correu rapidamente do nada para o fogão e pegou o carvão pela boca. O gato colocou imediatamente o carvão na abóbora e a chama também se apagou. Embora o fogo tenha sido apagado, mas a alma de Jack quase foi queimada. Jack, você está desaparecendo aos poucos. Por que você me ajudou enquanto eu apenas trouxe todos os problemas para você? Eu vaguei por muito tempo. Não haverá arrependimentos quando eu desaparecer. Essa é a primeira vez que posso fazer uma coisa boa. Estou muito feliz por isso. Apenas fique com a lanterna de abóbora e vai encontrar o Senhor do Diabo. Ele poderá ajudá-lo. Não, Jack. Não. Você não pode sumir assim. É tudo minha culpa. É tudo minha culpa. Naquele momento, o Lorde Diabo apareceu e salvou Jack na hora certa. Portanto, ele poderia manter sua alma sem desaparecer. Lorde Diabo, por que você está aqui? Hoje eu saí para te procurar para tomar um drink pelo Halloween. Então, eu peguei toda a história. Que sorte que eu cheguei aqui a tempo, hein? Por que você me salvou? Não era eu que não poderia fazer nada de bom para você? Isso era verdade quando você estava vivo. Mas depois que faleceu, as pessoas celebravam um Halloween para fantasmas e demônios como nós. Então, estamos muito gratos por isso. Também pode-se dizer que você é a alma dessa celebração. Se você desaparecer, o Halloween vai ser um absurdo. Muito obrigado! Posso te pedir mais uma coisinha? A princesa acordou. Ela se encontrou dentro de seu quarto quente. Todos no palácio estavam se preparando para o Halloween. Tudo o que aconteceu com ela foi como um sonho. De repente, apareceu um gato. Seus olhos pareciam exatamente com as pérolas em seus brincos. Até o espantalho estava com o chapéu de palha que ela mesma fez. Mãe, o Jack Lanterna é real? Se ele realmente existe, onde ele está agora? Ele virá aqui para comemorar o Halloween com a gente? Claro! Jack é real. E agora, talvez ele esteja festejando com o Lorde Demônio. O Reino Ocidental era um império florescente, com arquitetura chamativa e aristocracia de alto nível. Você é cego? Não entendo como os plebeus fedorentos podem entrar aqui. Tudo no meu corpo são coisas preciosas. Deu toque! Não posso usar coisas sujas. Sim, você pode me dar? Meu colar, soldados! Peguem aquele ladrão! Vamos! Vem aqui e me pegue! Havia muitas raças diferentes, além dos humanos aqui. Como essas raças tinham um status baixo, pobres, muitas vezes tinham que viver em favelas, dilapidadas, em total contraste com a pompa e o luxo do Palácio Real. A tribo dos gatos era uma dessas raças. Eles roubam os ricos e dão aos pobres para ganhar a vida. Para a família real, a tribo dos gatos era uma raça perigosa. Quanto aos pobres, eram os cavaleiros que protegiam os interesses do povo. Catarine era a herdeira mais orgulhosa da tribo dos gatos. Nenhum dos seus roubos foi bem-sucedido. Cat, tenho más notícias, mas fique calma. Este colar vale 200 sacos de arroz. Não precisamos mais nos preocupar com a comida deste mês para toda a área. Nenhuma notícia ruim pode piorar meu humor. O decreto da demolição das favelas acaba de ser aprovado pelo ponte. De acordo com o cronograma, em um mês, todos nós não teremos onde morar. Isso não tem graça nenhuma. Eu não estou brincando. O conde é uma pessoa que sempre odiou estrangeiros. Hã? Ele acha que as favelas são lugares onde há muitos ladrões. Ele queria destruir esse lugar há muito tempo. Eu não permito. Devemos fazer algo. Se não houver lugar para ficar, o que acontecerá com todos? Na verdade, não tem jeito. Só você pode fazer isso, Cat. A única maneira que o parceiro de Cat mencionou foi se infiltrar no baile de 18 anos do príncipe Daniel e roubar o selo para cancelar o decreto. Cat recebeu informações confidenciais de seu parceiro para poder realizar esta missão. O príncipe era muito brincalhão, o conde era muito cruel, as pessoas sofreram entristecida, o reino seria desgovernado. O rei morreu há muito tempo. O príncipe ainda era jovem, então o conde Dante assumiu temporariamente o cargo de regente. Quando o rei completasse 18 anos, ele teria que entregar o trono. em contraste com o conde sinistro e ditatorial, o príncipe era considerado um inútil enfeite do reino. Embora o conde detivesse o poder real, tudo ainda teria que ser selado pelo príncipe para ser executado. No entanto, o relacionamento deles não era bom. O conde tentou encontrar uma maneira de eliminar o príncipe várias vezes, mas falhou, porque Daniel foi abençoado com a proteção de Deus até os 18 anos de idade. Todas as feridas do príncipe foram capazes de se recuperar rapidamente durante a noite, desde que não fosse fatal. Com a ajuda do seu parceiro, Cat se disfarçou lindamente, entrando sorrateiramente no baile do príncipe. Ela rapidamente atraiu a atenção do príncipe que era conhecido por ser mulherengo. Daniel a seguiu flertando com Cat no jardim do palácio. Menino bonito, quer dançar comigo? Claro, minha linda. Eles dançaram juntos apaixonadamente. Enquanto o príncipe estava imerso a uma cena romântica, Cat rapidamente tentou tirar o selo do peito de Daniel. Inesperadamente, ele foi mais rápido, como se ele tivesse se transformado em uma pessoa diferente, arregalado os olhos e recuado cautelosamente. Oh, não, não! Percebendo que havia perigo, o príncipe não era inútil como se dizia. Ele até mesmo era capaz de estar no mesmo nível dela. Cat fugiu às preces. A tribo dos gatos... O príncipe percebeu as intenções da tribo dos gatos. Pensando que era um lacaio enviado pelo conde para roubar o selo, ele a perseguiu apressadamente até o fim. Perseguindo perto das favelas, ele perdeu o rastro de Cat. Encontre-a, mesmo que tenhamos que vasculhar esta área destruída. Príncipe, me desculpe. Vocês não são soldados da realeza. Do conde? Você saberá em breve. Havia veneno na flecha que paralisava, fazendo com que o príncipe, mesmo com artes marciais, não conseguisse reagir. O selo foi levado pelos capangas do conde. Daniel estava coberto de feridas, tentando encontrar uma maneira para escapar. No caminho para escapar, o príncipe foi salvo por Cat, dos soldados que o perseguiam. Devido ao seu domínio do caminho das favelas, Cat cortou-as com sucesso. Coma rápido e se recupere da doença. Depois saia daqui. Se eu soubesse que você perdeu seu selo, não teria te salvado. Olha, Cat, depois de alguns dias, estou começando a me acostumar com sua boca venenosa. Por que você continua com essa mesma atitude cruel e maldosa de quando acaba de acordar? Você disse que odiava estrangeiros e que odiava os pobres? Você está comendo o mingau dos pobres e dormindo na casa dos pobres. Quer me assassinar de novo? Verdadeiramente é uma mulher má. Mas aqui não é tão ruim quanto eu pensei que seria. Infelizmente, essas coisas não tão ruins não existirão mais. Através da história de Cat, descobriu-se que embora o príncipe não gostasse dos estrangeiros, ele nunca carimbou nenhum decreto para destruir as favelas. Foi tudo decisão do conde Dante. Naquele momento, o parceiro de Cat veio informá-la de uma notícia importante. O conde anunciou que o príncipe foi assassinado pela tribo dos gatos nas favelas. Segurando o selo, estaria no trono em uma semana, acelerando a demolição das favelas para vingar o príncipe. Talvez, possamos trabalhar com ele. Você acredita nele? Lembre-se, ele também vem da realeza. Pelos interesses comuns, ele não é tão ruim quanto pensávamos. Desculpe por escutar, mas confirmo que não sou mal. Você... A próxima vez que você disser algo ruim, diga suavemente. Vamos cooperar. Contanto que eu recupere o selo, você poderá continuar neste lugar. Com um corpo ágil, Cat e o príncipe rapidamente se esgueiraram para a sala do conde. Para ser mais preciso, apenas Cat. Por favor, não me decepcione, ok? Se eu não me machucar, posso carregar você e voar. Cat sinalizou para o príncipe começar a ação. Ao descobrir que o selo foi colocado sobre a mesa, Cat correu apressadamente. Ah, não! Cuidado! No entanto, Cat caiu em uma armadilha. Ela só conseguiu jogar o selo de volta para o príncipe e foi presa. Oh, meu querido neto, é raro ver você trazer um convidado para casa. Acontece que nosso prestigioso príncipe Daniel tem como hobby brincar com ladrões de diferentes raças. Me solta, seu velho! Soltar você? Bem, se meu querido neto estiver disposto a entregar o selo e trocar um por um, eu farei com prazer. Absurdo! Você acha que eu me sacrificaria por uma garota de uma raça diferente? Você não precisa decidir precipitadamente. Até eu pegar emprestado o rabo e as orelhas dessa linda garota, você pode decidir. Então, o conde tirou a faca do cinto com a intenção de transformar suas palavras em realidade. Para! Não toque nela! Farei o que você diz. Cat lutou para se soltar. O príncipe balançou sua cabeça, ficando mais e mais determinado em suas intenções. Não faça isso! Você me odeia tanto, não é? Você é a garota mais interessante que já conheci. As pessoas precisam de você para ajudá-las, em vez de um príncipe frívolo e inútil. Isso mesmo, meu neto. Muito educado. Está tudo bem. Essa garota não vai ser útil para mim de qualquer maneira. Cat lutou, mas ainda assim foi levada pelos soldados. O conde ficou satisfeito por desta vez poder eliminar o príncipe Daniel, porque ele não tinha mais a proteção de Deus. Inesperadamente, naquele momento, a lua desapareceu. Ocorreu um eclipse lunar. Daniel se transformou em um lobisomem, derrubando o conde e seus guardas. Daniel fez o conde entregar o selo, enviou tropas para prendê-lo e aguardar o julgamento. Acontece que a rainha, a mãe de Daniel, também era de uma raça diferente. Ela era um lobisomem. A proteção de Deus há muito era um boato que o rei criou para esconder as verdadeiras origens de Daniel. Ao contrário de outros lobisomens que se transformam ao ver a lua, Daniel só se transformou em lobisomem na noite do eclipse. depois de lidar com o conde, Cat e o príncipe rapidamente pegaram o selo e foram impedir a destruição das favelas. No entanto, era tarde demais. Diante deles, havia uma cena de destruição. Sabe, às vezes o fim é o começo. Esta nova história, as pessoas das favelas, assim como todo o império, estão esperando que a escrevamos. E acabaram com a era da pobreza e do racismo para entrar em uma vida mais justa e próspera. O príncipe Daniel subiu ao trono e cuidou dos pobres. Ele com Catarina juntos construíram um reino melhor. Desde então, no reino ocidental, não houve mais discriminação. Todos viviam em paz e felizes. Qua fairy tales.